Muito bem, o Randebol em destaque aqui no nosso jornal. E já que a gente está falando de gente que se exercita, toda terça-feira a gente fala sobre a qualidade de vida que pode ser proporcionada através da atividade física, do exercício físico. O nosso convidado e colunista de toda terça-feira é o professor educador físico, Marco Aurélio Massonim. O Marco está com a gente? Bom dia, Ronaldo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Vamos falar sobre um tema que eu acho que é fundamental. Pensar um pouquinho sobre a atividade física para a molecadinha. Nós temos hoje muitas crianças sedentárias, né Marco? Eu acho um assunto muito importante. As crianças hoje em dia, em relação à falta de exercício físico, nós temos dois aspectos muito importantes ressaltar. Eu acho que a tecnologia hoje nos atrapalha um pouco. Faz a criançada ficar em casa e não se exercitar. Exatamente, né? Então um tablet, um celular, né? Então hoje as crianças não brincam mais como antigamente. Então eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso. E o outro é a alimentação. A alimentação hoje em dia, a nossa cultura, né? De lanches, de fritas e tal, né? Então eu acho que atrapalha um pouquinho também. Porque aí a criança fica ali no tablet, no computador, né? Se diverte com um equipamento e mais um saquinho de salgadinha. Exatamente, exatamente. De bolacha. Bolacha, sanduíches, né? Então eu acho que é um dos fatores importantes que a gente precisa ressaltar. A gente tem que ter cuidado. Claro que tem que ter um limite. Então é importante a criança às vezes ver um celular, um tablet. Sim, mas com limite. Com limite. A alimentação também é a mesma coisa, né? Então é um dia ou outro, né? Um sanduíche. Então sempre com limite. Isso, se a gente conseguir, né? Os pais, por favor, pais, eu falo, né? Retomem cuidado com seus filhos. É o nosso futuro, né? Bom, e entre as consequências que a gente tem dessas crianças que são sedentárias, está a obesidade. Foi um dos temas que a gente já tratou, né? A gente trabalhou nisso e falou nisso esses dias, né? O alto índice de obesidade infantil, em função disso, né? As crianças não brincam mais. Então elas ficam no celular o dia inteiro, ficam no tab o dia inteiro, né? E alimentação, né? Ah, mas tem a escola. A escola tem um papel importante, mas os pais é fundamental. Até porque o tempo de atividade física na escola não é tão significativo assim, né? Às vezes faz lá. Você já foi professor, inclusive, para a molecada, né? Na escola. Faz duas aulas por semana. É muito pouco tempo até para o professor fazer com que haja um desgaste de energia aí que permita, por exemplo, o emagrecimento, né? É, exatamente. Geralmente é duas a três vezes por semana. A gente tem aí uma aula de 50 minutos, né? Uma hora. Então, assim, no total é pouco. Então a gente tem que estimular. Eu falo assim, né? O grande desafio é esse estímulo das crianças, né? Então desde a infância já brincar, brincar de esconde-esconde, brincar de pega-pega, sabe? Fazer correr, pular. Nós temos aqui em Maringá tantos lugares bons, né? Para isso. E esse estímulo, né? Fazer com que o pai... Eu digo que é o papel do pai, né? Em brincar com o seu filho, né? Em função da correria no dia a dia. Chega cansado em casa. Mas fazer o esforço... Acaba negligenciando. Exatamente. Acaba passando, né? Ah, a criança chorou, bota o tablet. A criança está cansada, tablet. Então, assim, esse feeling, né? De perceber isso, né? E isso nos vai ajudar muito na escola, né? Hoje em dia tem estudos que dizem, né? Quando a criança, do seu lado psicomotor, a psicomotricidade que a gente diz, né? Na infância, ela tem dificuldade de aprendizado mais para frente. Então, a criança que não faz atividade física, muitas vezes, ela tem dificuldade e até mesmo para desenvolver algumas habilidades que podem afetar o seu aprendizado. Com certeza, com certeza absoluta. Isso, mais para frente, vai ter dificuldade. É o seu aprendizado ali como um todo. E aí a gente tem outros problemas, né? A gente percebe hoje crianças hipertensas, crianças com colesterol. Isso é verdade, né? Isso é fato, né? Eu fui professor escolar e tive alguns alunos, né? Algumas crianças com colesterol alto. A criança de 5 anos, magra, né? Mas o que? Alimentação. Então, assim, não é só porque a criança é obesa, né? Tem o colesterol alto, não. Então, crianças magras também... Às vezes até a criança magra, que não faz atividade física, que come qualquer coisa. Exatamente. Então, uma coisa liga na outra, né? Ok. Marco, foi um prazer mais uma vez receber você. Terça-feira que vem a gente se fala. Um prazer, né? Muito obrigado. Até a próxima. Bom, você que acompanha a nossa conversa toda terça-feira aqui no Jornal, pode mandar seu recadinho pra gente, 9915-2376. Se você tiver alguma pergunta pro Marco, é sempre um prazer receber a sua pergunta e a gente compartilha com o Marco e responde pra você. Bom, com essas notícias a gente termina o nosso Jornal. Só agradecido a você pela companhia. Amanhã, 7 da manhã, a gente se fala. Um abraço.